Começou hoje a coleta seletiva em toda a cidade de Aracatuba. Antes esse trabalho só era feito em 70% dos bairros. O objetivo principal é aumentar a vida útil do aterro sanitário da cidade, que já está na quarta ampliação, já que a demanda de lixo diária é muito grande. Foi o primeiro dia, mas no bairro Porto Real os coletores encontraram muito trabalho pela frente. O caminhão da coleta seletiva ficou lotado. Nessa fase inicial, os coletores também entregam panfletos para orientar a população sobre o que deve ser feito na hora de separar o lixo. A gente não vai poder ficar abrindo a sacola retirando o reciclado, entendeu? E nem levar desse jeito que vai acabar contaminando os outros materiais. Então a gente pede sempre para deixar separado o reciclado numa sacolinha, o orgânico no outro. Dá para saber que os coletores estão chegando pela música. A partir de agora, todos os bairros da cidade vão ter coleta seletiva uma vez por semana. Os caminhões vão percorrer as ruas das seis da manhã até por volta da meia-noite e meia. Antes, o lixo separado pelos moradores era recolhido apenas em 70% da cidade. Todos os materiais recolhidos são trazidos para essa cooperativa. É aqui que plásticos, latas, papéis são separados para terem a destinação correta. Por mês, 50 toneladas de materiais recicláveis são separados aqui. Agora, com a coleta seletiva ampliada, essa quantidade deve dobrar. O objetivo principal é aumentar a vida útil do aterro sanitário de Arasatuba, que recebe por dia cerca de 180 toneladas de lixo e já está na quarta ampliação para dar conta da demanda. Cada tonelada de lixo reciclável que você coloca no aterro equivale a 8 toneladas de lixo orgânico. Então, a pressão sobre o aterro é muito grande.